Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você está cansado de perder dinheiro no Fortuny Mouse, achando que vai ter bug. Já te adianto que não tem nada disso e se você está cansado de perder dinheiro, eu já te adianto. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, não acelere, não pule, porque o que eu vou te falar aqui é super importante e vai fazer com que você melhore os seus resultados numa simples estratégia que eu faço todos os dias, tá? Tem me dado lucro e eu vou deixar aqui agora para você quanto que eu fiz somente hoje utilizando essa estratégia, tá? Então você fica ligeiro, não pule esse vídeo, tá? Eu vou deixar o link da casa que eu jogo aqui no comentário fixado para você não cair nenhuma casa chinesa, nenhuma causa que não paga e depois você leva o calote e fica sem jogar, né? Gente, é o seguinte, muitas pessoas criaram vídeos aí falando de bug, de isso, de... Gente, vocês devem estar cansado de tanta gente falando aí de bug disso, bug daquilo, todos os bugs que tem. Já te adianto, eles falam isso justamente para você cair e acreditar que realmente existe um bug, tá? Já falo para você que isso não existe. Não existe essa de bug, de facilidade não. O que existe dentro do jogo do Fortuny Mouse é estratégia. Pode até ser que você ganhe alguma coisa, mas você não vai conseguir escalar e automaticamente você vai perder todo o seu dinheiro que você tem na sua banca, tá? Outra coisa muito importante, nunca coloque valores picados, 5 reais, 10 reais, essas casas aí que falam, coloca 2 reais. Não coloque, porque elas são programadas para fazer você perder e automaticamente ficar colocando mais depósito, tá? Por isso que eu estou indicando aqui para vocês que daí você coloca entre 25 a 30 reais, é o que eu coloco diariamente para que eu consiga ter mais jogadas e para fazer com que o ratinho solte os elementos e eu fature muito dentro do jogo. Vou fazer esse vídeo no intuito de te ajudar, inclusive não estou te vendendo nada para te entregar o ouro aqui gratuito para fazer você fatorar muito dentro do jogo do Fortuny Mouse. Vou te falar aqui quais são as minhas estratégias. Primeiro de tudo é cadastrar numa casa séria que realmente paga, tá? Sem que você precise ficar enviando links, sem que você precise ficar preenchendo barrinha, tá? Justamente por isso que eu deixei a casa que eu jogo, que eu opero nela super seguro. Finalizou a jogada, quer sacar, dinheiro cai na conta na hora, não tem dessa, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana, então não tem erro. E outra coisa, essa casa também que eu opero com ela, ela é a única casa que é regulamentada aqui dentro do Brasil para jogos, tá? Para casa de aposta. Então isso é muito importante para que você não perca dinheiro, né? Ficar só investindo e nunca ter retorno e só queimar dinheiro com esses jogos, tá? Então por isso que eu estou indicando para você que é uma casa séria regulamentada aqui no Brasil. E agora eu vou deixar para vocês aqui os horários que eu jogo, tá? Para vocês replicarem. Só que eu já te adianto, esses horários é só testado nessa plataforma que eu estou falando para você. Nem adianta você testar em outro lugar, porque você vai queimar dinheiro, tá? Então vamos lá, de 8 da manhã até as 10, tá? Das 14 até as 3 da tarde. E o melhor horário, tá gente? Que é de meia-noite e meia até as 3 da manhã. Tem hora que eu coloco até o despertador para tocar, porque eu faturo muito dentro do jogo do... Não sei se vocês acreditam nisso, mas é o que tem dado certo para mim, tá? É a minha experiência. Então eu quero muito que você faça, que você teste esses horários também. Começa com a banca baixa, depois você vai aumentando para você ver quanto você vai ter de resultado com essa simples estratégia que eu estou te ensinando. Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês faturem muito com tudo isso aqui que eu te falei. E se você gostou, deixa aqui nos comentários também qual horário que você está jogando, se caso você testou algum horário diferente, para a gente ajudar o coleguinha a faturar e levantar a banca também jogando o Fortuny Mouse, tá? Um beijo, fica com Deus, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!